Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me humilha, me pisa, me xinga Vivo correndo atrás Aí eu somo por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta o meu coração chama Olha que mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Olha que mente pra mim Olha que mente, mente, mente Olha que mente, mente, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí